Nós Vozeles é isso, é mostrar o processo, né? A gente sempre vê um produto pronto, um disco, um show. E as pessoas não imaginam muito como é esse processo de produção. A ideia é mostrar o clima desses bastidores, mostrar como é a nossa interação, mostrar como é estar com um colega ali gravando, cantando. A gente compõe assim, a hora que dá, às vezes numa viagem, às vezes... Se bem que depois que eu tive filho, eu tenho que marcar a hora pra compor. Então a gente se fechava no estúdio e deixava o Theo com algum avô, avó. E aí a gente fazia sempre desse nosso jeito, só nós, assim. Às vezes é complicado, principalmente porque quando a gente se vê, a gente tá falando de trabalho na hora de dormir, aí desperta, aí não dorme mais, né? Aí fica trabalhando na hora inadequada. A gente trabalha na mesa do almoço ou na mesa do jantar. Às vezes quando tá com o filho, a gente se vê assim e fala... Não podemos falar disso agora. E tem também aqueles momentos em que a gente discute, tipo, porque um discorda do outro, cada um tem sua visão das coisas e a gente faz tudo junto. Então rolam umas discussões também, de vez em quando, apesar de que nesse último projeto fluiu, assim, quase que sem nenhum... nenhuma mini treta. A gente é amiga já há bastante tempo, mas eu não sei se as pessoas já tinham essa dimensão e como existiu essa comparação no passado, uma falsa rixa criada até pela mídia e pelos próprios espectadores, às vezes, né? Que ficam querendo ver um babado. Então, assim, graças a Deus, hoje a gente pode... a gente tem essa ferramenta na mão, né? Das redes sociais e tem projetos como esse que ajudam a gente a desmistificar essa coisa. Vocês já viram Vanessa Camargo, Agnes Nunes, já viram agora que tem a participação do Vitor Clay. A gente vai ter também a banda Outro Eu, ou do Outro Eu, com quem eu já gravei, é um featureback. E tem também o Amaro Freitas, que é esse pianista de jazz maravilhoso. E a nossa última convidada também, que é a Ludmilla, maravilhosa. Desses todos, eu conheci o Vitor Clay, porque um dia ele foi lá no estúdio da minha casa, no estúdio do Lucas, para gravar uma participação com a banda Mar Aberto. O do Outro Eu, eles já eram meus amigos, desde 2016, quando eu cantei com eles. A gente foi criando uma amizade. A Agnes eu não conhecia pessoalmente, já gostava dela, já via. Até comecei a seguir, logo no começo, assim, no Instagram, eu gostei do jeitinho dela, cantar e tudo. O Amaro Freitas também não conhecia. Conhecia, assim, pelo... acho que no Spotify, o trabalho dele. Gostei muito, porque eu estava pensando, ah, a gente podia chamar um outro músico, como no 1, que teve o Matheus Assato, a gente podia chamar um músico para tocar, e eu poder cantar com a pessoa e tal. Aí ele falou... ele que falou do Amaro. A Ludmilla, que, claro, já conhecia, já gosto. Aliás, gente, eu não comecei a seguir a Ludmilla no Instagram, para tentar não dar spoiler. Eu começava a seguir as pessoas, qualquer pessoa, aí já vi a especulação, ah, acho que a Sandy vai gravar com o fulano. Eu tenho que lembrar agora, que agora eu posso seguir ela. E a Vanessa, óbvio, a gente já se conhecia desde criança. E é isso. Eu estava com muita saudade, eu estava com muita vontade de voltar para o palco, mas eu ainda fiquei esperando até o momento em que eu achasse que era mais seguro, né? Já muita gente voltou antes e tudo, e eu não me sentia pronta ainda para fazer isso. Enfim, foi do jeito que deu, do jeito que eu achei que ia ser legal para mim e para as pessoas. Quando eu pisei o palco no meu primeiro show, agora, a pré-estreia em Jaguariúna, eu chorei, assim, de emoção, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, sabe? Eu já tinha feito uma coisinha ou outra, mas um show meu, com o meu público, eu não tinha feito até agora. Fazia quase três anos que eu estava longe dos palcos. Então foi com o meu público, assim, aquele que canta todas as minhas músicas, sabe? Foi muito emocionante mesmo. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu fiquei muito, muito feliz.